E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, último dia na terra, galera, só que o vídeo de hoje é diferente, é um vídeo top demais, tá galera? Olha isso daí, o cara criou a massa de serra original, de verdade, tá galera? Nesse vídeo aqui, vou tá mostrando como que ele fez, cara, um trabalhão ferrado e funciona de verdade, tá galera? Olha isso, perfeita, topzera, vou deixar o link do canal dele na descrição, a Kefi postou na página de Facebook E eu resolvi trazer pra vocês, porque tem muita gente que não vai lá na página do Face da Kefi Cara, sensacional, tá? De parabéns esse gringo aí que fez isso, show de bola, tá galera? Então deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo comigo e marca o sininho e eu vou botar pra rolar aqui o vídeo aqui, galera Vamos ver como funciona essa parada aí, galera, olha isso aí, ó, perfeito Deixa eu clicar aqui, ó, aí ali ele tá fazendo as paradas ali, ó, tá separando ali na velocidade máxima, pá, beleza Dezesseis centímetros, milímetros, mas com os cálculos que ele fez lá, né galera? E começou a colar, até aí beleza, vamos ficar vendo aí, ó Aí tá, cara, essa imagem aí é monstro, essa imagem é topzera, todo mundo sabe Pô, época do evento do navio, tá galera? Aí beleza, craftou ali a massa de serra, show de bola Olha o estrago que ela faz, né? A arma mais forte, que dá mais dano no jogo de mão, é essa daí, tá galera? Todo mundo sabe que eu curto mais o facão e o racha cuca, mas ela é carne de pescoço mesmo Porque também ela é muito difícil de fazer, tá galera? Então a gente tem que ir devagarinho e ir no miudinho, tá? Então a gente utiliza mais aquela outra lá, que é o facão, que é facinho de fazer E depois a gente utiliza aquele porretão lá, esqueci o martelão, galera O racha cuca, né? Beleza, show de bola, essa daí é muito top mesmo, a massa de serra Olha isso, ele já começou a fazer o desenho ali, ó Beleza, começou a colar na chapa lá, ó Repara ali que aquilo ali parece que é uma chapa de... É uma de madeira, aquela chapa ali, sei lá, uma borracha Vamos lá, agora ele botou a luva ali, que a cobra vai fumar Agora a parada fica louca, tá? Ligou ali o maquinário e agora ele vai começar a cortar em cima da chapa de ferro Olha, ele tá atravessando pro outro lado, rapaz Tem que ter muita... muito cuidado Não vai querer fazer isso em casa se você não é um profissional, tá, galera? Não inventa moda, tá? Caiu no chão, olha ali, ó Começou a fazer ali, show de bola, beleza Aí agora ele... Tá fazendo as marcações de solda ali, ó, galera Fez aquele anel, jogou uma outra por cima Repara aí, ó, galera E que ele vai juntar as pontas, tá vendo aí? Tá soldando as pontas aí, ó Show de bola, olha isso, ó Top mesmo O cara até é profissional, né? O cara é profissional, sabe o que tá fazendo, tá? Sabe o que tá fazendo e vamos vendo Vamos vendo aí, ó, beleza Cadê? Cliquei aqui sem querer Show de bola, ó Começou a martelar a parada, ó Olha o tempo que tem de vídeo, o tempo que ele levou, tá? Então vocês tem que ficar esperto, ó Tá vendo, ó Tá fazendo as várias situações ali Eu tô com alicate ali amassando, beleza É, rapaz, olha lá, ó O maluco é top Até então, porra, tá uma parada meio feia, né? Assim Mas vocês vão ver quando tiver, olha lá Agora ele vai botar a chapa ali em cima Começou a soldar as pontas ali, ó Um lado já tá soldado O outro ele vai soldar agora, ó Beleza, já soldou Agora tá começando a passar Aquela máquina ali pra poder amolar as pontas, né? Cara Perfeito, galera Perfeito Olha isso, o risco na parada ali Beleza Eu não sei se aquele risco ali é só pra enfeite, né? Pode ser só pra enfeite, né? Vamos ver aí, galera Vamos ver, ó Começou a passar o bicho maçarico ali Pra dar uma... Uma parada mais louca ali Galera, e depois desse vídeo aqui O que eu vou fazer? Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, ó Vamos ver se ficou legal ou não É pra cá Isso aí, show Depois que eu fiz um furo ali Depois que eu vou fazer Vou utilizar uma gameplay aqui Com a massa de serra invadindo A floresta ou a pedreira no nível 3 lá Uma parada que é mais carne de pescoço Com a nossa massa de serra, galera Vamos homenagear esse canal aí O link do canal do camarada vai ficar na descrição, tá? Deixa o like, galera Arrebenta no like Olha isso, como é trabalhoso, cara Ele passa as colas ali Agora tá fazendo a parte que a gente segura lá, né? Vamos lá, vamos lá Olha isso, galera Que topzera, cara Os parafusos... Até que os parafusos são pequenos, né, galera? Os parafusos são pequenos ali Não são grandes Belida, colou ali Tá bonito Agora tá dando ajeitadinha ali, ó Tá passando a parada rapidona lá Uns detalhezinhos, né, galera? Cara, é muito top Muito top mesmo Tá de para... Olha isso, cara Vai fazer aquele furo no meio ali, ó Olha o tamanho do parafuso, malandro Agora vai fazer um furo no... Na parada lá da madeira lá Pra poder segurar Rapaz, agora vai dar uma pintada violenta de... Meteu-lhe um jet ali que ele pegou lá na... Pra utilizar na moto, né, galera? Utilizou ali E agora ele vai começar a... Vai fazer a marcação do... Do cabo, né? Como é que segura ali? Vamos ver Tá quase finalizando Olha isso, galera Olha que topzera Rapaz Ajeitou ali, beleza Agora utilizou aquela... Aquela fita ali Parece que é uma câmera Sei lá, galera Uma fita Uma parada de... Olha isso Que belezura, galera Olha que top mesmo Show de bola Galera Que espetacular, cara Espetacular mesmo Ó Olha isso, cara Mandou super bem Camarada, tá de parabéns, galera Tá de parabéns mesmo Ha, 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 ha Moleque Que isso, galera Vou dar um pausa aqui no vídeo Galera Deixa no comentário O que vocês acharam Dessa obra-prima aí Que o camarada fez Tá, galera E o que eu vou fazer agora? Vou partir pra nossa gameplay Voadão Pra quê? Pra gente destruir geral Com o nosso... Com a nossa massa de serra do jogo Valeu? Então vamos lá junto, galera Agora Então, galera Chegamos aqui Vamos botar um acelerar ali Galera Que a gente vai perder tempo Aqui não, cara Vamos invadir logo Acelerar aqui, ó 24 aqui E vamos que vamos Que a gente vai utilizar ela agora Ha, ha, ha Agora é o Tuba Que vai utilizar a massa de serra aqui, galera Vamos destruir geral aqui Arrancar com o curuco Braço e pé Até a bunda desse gigante gordo A gente vai arrancar aqui Esse zumbi Gordão aqui, galera Vamos lá, vamos com tudo que... A parada aqui vai ser zoeira mesmo, tá, galera? Caraca, aí Impressionante O cara mitou ali naquela parada ali Mitou mesmo, tá, galera? Mitou Vamos lá, beleza Show de bola, beleza Olha isso, galera Olha ela carregando a massa de serra Ha, 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 moleque Ó Toma agora Caraca, arranquei o curuco ali Que ele nem viu, mano Esse pano aqui é top, tá? Vamos lá, galera Vamos lá Vou fazer... Ih, moleque Olha isso, galera Vai cuspir Vai cuspir Vai voar o braço Só porque cuspiu no tuba Pega aí essa paradinha aí Beleza, show Ih, galera Surgiu do nada, rapaz Eles estão cuspindo, hein, galera Eles estão cuspindo Olha isso Hi, 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 hi Pega aí, ó Pega esses panos Pega a corda Que o tubarão tá violento, mano Ha, 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 moleque Vamos lá, vamos lá Mais uma voltinha aí, ó, galera Ó a nossa massa de serra Cara, igualzinho mesmo, ó lá A fita passando por dentro dela ali, galera, ó Que isso, moleque Caraca, deixamos Capotou aí, parceiro Capotou aí, beleza Show de bola Caraca, galera Agora que são elas Cara, até a parada no cabo lá Aquela fita que ele colocou no cabo lá É sensacional, hein, galera É sensacional mesmo Vamos lá Vamos dar Mais uma voltinha aqui, tá Até matar Depois eu vou lá matar um gordão daquele, galera Pra ficar top Ele já veio, ele já veio Ele já veio Vem, neném Rapaz É sem, galera Come Saí na hora Arranca o cucurucu dele Eu quero aqui, ó Pra arrancar o cucurucu dele É agora É agora Arranca Caraca Parti no meio, malandro Arrancamos as pernas Show de bola Cara, veio aquele lobo Mal, boladão Mas demos duas nele ali Pra ele ficar esperto Já era, malandro Que isso, rapaz Ih, rapaz Vem cuspir na gente Olha, arma quebrou Galera Arma quebrou Arma quebrou Arma quebrou Arma quebrou Arma quebrou É, safado É, safado Vem Toma Galera E agora foi assustador Cara, agora foi meio Meio bolado Agora, tá Caraca Um bi verde Que não acaba mais Galera Isso aqui Eu vou deixar Pra levar Pra alimentar Nossos cachorros Cara Parada que foi louca Que foi tenso Malandro Aqui foi tenso mesmo Vamos dar mais uma voltinha Aqui A gente encerra Nosso vídeo Que caraca Rapaz Beleza Show Travou aqui Travou Vamos lá Mais uma voltinha Pra gente poder Ver se a gente consegue Pegar alguém Aí Quem é Ah, Lobo Mal Show Arranca aí Já era Um banho Faz sentido Cachorro Começou a latir Beleza Vamos lá Vamos lá Pega aí Galera Pega aí Moleque Bom Aí o jogo Tá rodando Mais liso Ali Tá vendo Lá em cima Lá 26 O jogo Tá mais top Tá galera O jogo Tá mais top Vamos pegar Aqui por trás Esse candango Aqui por trás Aqui Vamos ver O que a gente faz O lobo Veio na hora Galera O lobo Veio na hora Já era Pega aí Essa carnezinha Crua aí Que assim Ah, o gordão Veio galera O gordão Veio Tá, já Veio pulando Cara Dei mole Galera Ó Quem é Quem é aquele Carinha Que tá lá Galera Quem é aquele Carinha Que tá lá Vamos ver Eu acho Que é um É um Booty Galera Eu acho Que é um Booty Vamos ver Se a gente Consegue Pegar ele Ó É um Booty Galera É um Booty Olha isso Moleque Caraca Coisa pra caraca Vamos pegar tudo aqui Galera Tudo dele aqui Show Madeira Essa madeira não Tá Show 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 De bola Beleza Vamos pegar essa botinha Aqui galera Vamos pegar essa botinha Aqui Vamos ver o que ele deixou Aqui pra gente Aqui ó A corda Beleza Show Vamos lá Vamos lá Show Jogar Moleque Cartãozinho De Rapaz Cadê Cadê Tem um Cachotinho Aqui ó Galera Tem um Cachotinho Vamos ver Esse cachote Aqui né Vai que tem Coisa boa Aqui pra gente Tá galera Tem um Cachote ali Em cima Que a gente Vai pegar Ali Depois Eu vou Encerrar O vídeo Tá Galera Ó Vamos jogar Pra lá Essa parada Isso aqui Eu sempre Vou juntar Agora Galera Não tem jeito Sempre Vou juntar Ó Cadê Vamos utilizar Aqui Galera Vamos utilizar Aqui Beleza Pega aí Ó Show Agora a gente Vai naquele Cachote Lá Que a gente Vai Só pegar Aquele Otário Ali Por trás Ali E vamos Finalizar Galera Vamos Finalizar Ali Ainda Pegamos Um Sobrevivente Ali Ó Caralho O gordão Veio Até Me arrepiei Agora Galera Beleza Show Carne Freixa Do grandamalhão Está batendo Show Acabou Nossa arma Na hora Galera Acabou Nossa arma Na hora Show Vamos encerrar Aqui Com essa parada Aqui Pegamos O pano Ali Beleza Abre Esse caixote Aqui Ih rapaz Tá vindo Ali Galera Toma Toma Porra Não acredito Cabelinha Aparecendo Aqui Agora Na hora Da minha Gravação Curto Demais O canal Desse Maluca Top Mesmo Pena Que eu não sou Bom Nesses jogos Que ele joga Mas eu queria Poder estar Jogando Esses jogos Mas Infelizmente Eu não sou Bom Tá Galera Joga Pra cá Joga Pra cá Caramba Cadê Pega Aí Fio Essas paradas Antena Aqui Galera Caraca Joga Joga Essa parada Aqui Fora Vamos pegar Essa antena Aqui Show De bola Galera Eu vou encerrar O vídeo Aqui Espero que vocês tenham gostado Aí Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau